E quando a gente fala em programas de boas práticas de fabricação, em treinamento de boas práticas de fabricação ou no próprio programa de autocontrole de hábitos higiênicos dos colaboradores, a gente não pode deixar de sair um pouquinho da nossa caixa e do nosso padrão de falar sobre hábitos higiênicos. Nós vivemos um momento onde a gente fala em cultura de segurança dos alimentos, onde a gente precisa estudar esse tema e quando a gente sai dessa caixinha e a gente vai para esse outro cenário que é olhar para os hábitos higiênicos, olhar para as boas práticas de fabricação como uma questão de cultura, entender que há hábitos higiênicos, O peso dessa palavra hábito dentro desse contexto faz a gente entender que nós precisamos não só saber sobre segurança dos alimentos, não só saber a parte técnica, nós precisamos entender de pessoas. E aí, para você que está aí trabalhando na construção desses treinamentos para a equipe, nos teus programas de boas práticas, de hábitos higiênicos, de rotina da empresa, ou às vezes você que está aí no dia a dia e fica até desanimado, Nossa, mas eu canso de falar, eles não fazem. Eu falo todo dia dez vezes que tem que fechar aquela porta da entrada, mas as pessoas não fecham. Eu estou sempre falando que tem que lavar a mão, que tem que fazer barba, mas as pessoas não entendem a importância disso. Eu já estou cansada de falar, né? Então, a gente precisa pensar em formas, talvez, de levar essa informação de um jeito diferente. E aí, eu vou deixar uma dica aqui de leitura, que é o livro Poder do Hábito, né? Não é o único livro que é interessante que a gente, profissional do food safety, tenhamos aí como uma leitura também para entender um pouco sobre essa questão dos hábitos e como lidar com tudo isso. N outros livros são importantes, né? O próprio livro sobre cultura de segurança dos alimentos, né? Do Frank Jonas, que foi traduzido pela Ellen, da Food Design, é um livro que ele é importantíssimo para quem está trabalhando a questão da cultura de segurança dos alimentos. E ele também é uma excelente ferramenta para quem está aí trabalhando essa questão de inovar um pouco nesse tratamento das boas práticas de fabricação, nesse olhar para os hábitos higiênicos dos colaboradores, tá? Então, esse livro aqui do Poder do Hábito, ele fala, né, um pouquinho sobre por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Ele traz vários insights, assim, para a gente entender um pouco que hábito é algo que a gente constrói, né? Hábito, existem aqueles hábitos que nós trazemos eles desde a infância e outros que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E para a gente construir um novo hábito não é fácil, para a gente mudar um hábito não é fácil, a gente sabe disso, né? Às vezes a gente quer construir um hábito de leitura. Ah, eu quero ler porque eu não tenho hábito de leitura, eu quero começar a ler. E aí existem N técnicas, né, dizendo, ah, se você ler cinco páginas por dia, ao final de um mês você vai ter lido um livro, ao final do ano, doze livros, e você não consegue ler cinco páginas por dia. Primeira coisa é tentar entender o que motivam as pessoas, né? Então, qual é, o que motiva a tua equipe? Será que a mesma coisa que motiva parte da tua equipe motiva todo mundo? Será que você precisa pensar em formas diferentes para motivar pessoas diferentes, para engajar pessoas diferentes? Então, é tudo, são pontos que às vezes a gente não para para pensar, enquanto o profissional que está ali envolvido nos assuntos relacionados a segurança dos alimentos, em colocar legislações para funcionar, em práticas para funcionar, procedimento, mas a gente precisa fazer essa parada para entender um pouquinho sobre como lidar com pessoas, né? E começar entendendo de nós, né? Como que nós funcionamos, como funciona a nossa equipe, e aí você vai aumentando esse círculo até entender como funcionam as pessoas da sua empresa. Então, tem N livros que eu indicaria, mas nesse momento eu quero deixar essa indicação do poder do hábito para vocês, depois eu vou mandar, posso mandar o link aí para vocês, tem inclusive esse livro como um audiolivro, um audiobook, né? Para você ouvir, eu comecei inclusive ouvindo ele, mas eu gosto da leitura, então vou passar para vocês também o link depois, tanto para comprar o livro quanto esse audiobook, para vocês poderem começar a entender um pouquinho disso, né? Como que a gente consegue trabalhar essa construção ou essa mudança de hábito, o que nós podemos fazer para ajudar nessa construção aí, e aí sim facilitar muitas coisas do dia a dia, e trabalhar na construção de uma cultura de segurança dos alimentos positiva. Para a gente trabalhar uma cultura de segurança dos alimentos positiva, isso fica muito claro, inclusive no livro do Frankianas, a gente precisa trabalhar os hábitos higiênicos para começar, é a base. E aí quando a gente fala de hábitos, né, de mudança de hábito, ou de inserir um novo hábito na nossa vida, é óbvio que quando nós somos crianças é muito mais fácil, né? A gente aprende tudo isso que nós estamos falando aqui sobre, né, higienização das mãos, escovação dos dentes, isso tudo a gente aprende quando a gente é criança, né? A nossa mãe ensina, isso que eu estou mostrando aqui nessa imagem, é o que a nossa mãe ensina quando nós somos crianças, né? Quem cuidou da gente nos ensina quando nós somos crianças, né? Nossa mãe, nosso pai, avó, tia. E depois a gente precisa ir inserindo novos hábitos de acordo com as atividades que a gente vai desenvolvendo, só que ao longo da vida parece que a gente vai esquecendo algumas coisas, né? Ou a gente não vai mais entendendo a importância, a gente precisa daquela pessoa, daquela figura para estar ali nos cobrando, dizendo o que a gente tem que fazer. Por isso essa questão da gente tentar entender um pouco como funcionam as pessoas da empresa onde a gente está, né? O que que motiva essas pessoas, como que eu consigo mexer com essas pessoas de forma que elas comecem a olhar para as questões das boas práticas de fabricação da forma que eu olho, né? Então esse é o primeiro ponto, como você, profissional que está aí à frente desses programas, como que você olha para isso, né? Qual é a importância que você dá para isso? O que eu falei muito aqui sobre o exemplo que você precisa ser, né? O exemplo que nós somos quando o assunto é boas práticas de fabricação, quando o assunto é seguir as normas da empresa, seguir as legislações, né? E no livro do Poder do Hábito tem um exemplo, tem vários exemplos, mas tem um exemplo sobre a escovação de dente, que eu acho ela um exemplo interessante, por quê? Quem conseguiu trazer esse hábito do uso do creme dental não foi um dentista, não foi um cientista, foi uma pessoa envolvida, não vou lembrar o nome agora, né? Uma pessoa envolvida com o marketing, com vendas, né? Ele era responsável aí por fazer o marketing de alguns produtos para alavancar vendas de empresas. E ele foi contratado para alavancar as vendas de um creme dental. E ele foi estudar esse assunto, como é que ele ia fazer com que as pessoas sentissem necessidade de usar o creme dental e aquilo passasse a ser um hábito. Quando ele começou esse trabalho, né, essa venda, nos Estados Unidos, a pesquisa, né, se baseou aí com dados dos Estados Unidos, nos Estados Unidos o consumo, né, o uso de creme dental representava aí 7% dos lares dos Estados Unidos. Depois do trabalho que ele fez, imediatamente, 65, imediatamente não, né, acho que ele levou 3 semanas depois de todo o marketing que foi feito para eles conseguirem começar a realmente vender o produto. E aí começou nos Estados Unidos e logo ele já estava tendo que fazer a campanha em vários idiomas, alemão, japonês, espanhol, para ir em outros países, né. E aí nos Estados Unidos, em pouco tempo, 65% dos lares tinham creme dental, algo que não era usado. E aí ele foi entender como que ele ia fazer para as pessoas começarem a usar creme dental. E ele começou a falar sobre a película, ele chamou de película, que se formava nos dentes. E que bastava você passar a língua nos dentes para você sentir aquela película. E que quando você usava o creme dental, rapidamente aquela película sumia, além do frescor que dava na boca e tudo mais. E ele começou a usar a questão da beleza, né, para chamar a atenção do sorriso bonito. Quantas pessoas já têm um sorriso bonito por aí? Você também pode ser uma delas. E as pessoas não usavam o creme dental, né. Aquilo, essa película nunca foi um problema para ninguém. As pessoas escovavam com o uso da escova, escovação física. E na época, vários dentistas, né, várias pessoas que tratavam desse assunto, né, cientificamente, que estudavam isso. Elas foram falar, gente, o creme dental é inútil. Eles chegaram a usar esse termo, né, o creme dental é inútil. Mas isso não prevaleceu. Prevaleceu a sensação real que as pessoas sentiam. Elas começaram a passar a língua nos dentes. Ninguém ficava fazendo isso. Ele começou a passar a língua nos dentes, sentia a tal da película. Que, segundo os pesquisadores, se você comesse uma maçã, aquilo saía. Se você escovasse os dentes só com a escova, aquilo saía. Mas o frescor que o creme dental trazia, nada trazia. A sensação que o creme dental trazia, nada trazia. E aí, quem começou a usar, começou a sentir essa sensação. E hoje, eu pergunto. Quem aqui escova os dentes sem creme dental? Quem aqui não procura escovar os dentes três vezes ao dia, pelo menos? Nem existia esse hábito de escovação três vezes ao dia. Quanto menos o hábito de usar o creme dental. Foi um hábito inserido. E assim como esse hábito, a gente consegue também pensar em formas de inserir hábitos que são necessários no dia a dia, para a gente conseguir uma produção de alimento seguro. Para a gente conseguir colaboradores engajados no mesmo propósito que o nosso. Então, esse livro vai ajudar bastante, inclusive, nesse processo de trazer exemplos, de fazer a gente pensar fora da caixa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto